E a semana aqui em Pontes de Lacerda começou com a programação mais do que especial, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, superar barreiras para ganhar inclusão através da APAI Estrela Dourada do nosso município, que desde a última segunda-feira vem participando de várias atividades. E hoje, sexta-feira, é o encerramento dessa semana especial aqui para os alunos da APAI Estrela Dourada do nosso município. Neste momento está acontecendo aqui no Balneário Beira Rio, muitas brincadeiras, já tiveram o café da manhã e daqui a pouco também vai ser servido um almoço lá no Arubas para todos os alunos da escola especial APAI Estrela Dourada aqui de Pontes de Lacerda. Uma semana de muitas brincadeiras, muita diversão para toda essa criançada. E agora, inclusive, eles estão aqui tomando um banho aqui no Balneário Beira Rio, no Rio Guaporé. E sobre essa semana especial, eu conversei com Rosi Lemos, ela que é diretora da escola especial APAI Estrela Dourada aqui de Pontes de Lacerda, que faz um balanço aí dessa semana mais do que especial para todas essas crianças. Foi muito gratificante proporcionar mais uma vez esse momento para os nossos alunos. E agora, com esse encerramento, esse passeio, que com esse sol, a gente precisa de um banho de rio. Então, os alunos pedem, a gente atende aos pedidos. E aí, como vocês podem ver, só alegria, fechando com chave de ouro esse evento maravilhoso que vai se encerrar com um almoço que vai ser servido no Arubas logo mais. As empresas que acreditam que fazem um trabalho contínuo, juntamente com a APAI, que é o Escritório Alfa e a Brava Internet, que sempre parceira, Esquimó Sorvetes, Romalino, a Eslaine, que serviu o algodão doce, o seu Luiz da Pipoca. Então, todos participaram e foi 100% positivo. E também a Corpo e Alma, que fez a doação do sorvete para a gente. Então, obrigada a todos que puderam participar, que puderam contribuir. Não puderam vir pessoalmente, mas contribuíram financeiramente e deu para proporcionar tudo isso que vocês podem conferir nas imagens para os nossos alunos. Isso não tem preço. O trabalho é árduo, mas 100% gratificante. Existe uma outra programação ainda para este ano de 2022, em relação à APAENA. Está sendo instalada agora a nossa piscina, através do projeto da APAENA, que fizemos o ano passado. Está sendo possível agora instalar. Temos esse projeto de finalizar essa construção ainda este ano. Também um outro projeto que foi aprovado este ano do TRT, que é o contrapiso do nosso salão. E o projeto da Brinquedoteca, que também foi aprovado através do TRT. Estamos na expectativa de receber esses materiais ainda no começo de setembro. E logo mais vocês vão poder conferir junto com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho